Quanto mais eu tento fazer o bem, eu não faço Quanto mais eu procuro acertar, mais eu erro Muitas vezes tentando ser firme, eu fracasso E a solução em mim mesmo não encontro As pessoas que me odeiam não entendem Minhas fraquezas e meus limites me acusam E na prova eu procuro acertar, aí eu sigo Pois eu sei que um dia perfeito eu serei Mas a vereda do justo é como a luz da aurora Que vai brilhando mais até ser um dia perfeito Com Jesus eu sigo, pois no céu eu sei Que também sou endeiro Aqui não somos perfeitos, mas no céu seremos Aqui não temos tudo, mas no céu teremos Muitas vezes aqui choramos de tristeza Mas no céu cantaremos As pessoas que me odeiam Não me entendem Minhas fraquezas e meus limites E me acusam E na prova eu procuro acertar Aí eu sigo Pois eu sei que um dia perfeito Eu serei Mas a vereda do justo é como a luz da aurora Que vai brilhando mais Até ser um dia perfeito Com Jesus eu sigo Pois no céu eu sei Que também sou endeiro Aqui não somos perfeitos Mas no céu seremos Aqui não temos tudo Mas no céu teremos Muitas vezes aqui Choramos de tristeza Mas no céu cantaremos Mas a vereda do justo é como a luz da aurora Que vai brilhando mais Até ser um dia perfeito Com Jesus eu sigo Pois no céu eu sei Pois no céu eu sei Que também sou endeiro Aqui não somos perfeitos Mas no céu seremos Aqui não temos tudo Mas no céu teremos Muitas vezes aqui Choramos de tristeza Mas no céu cantaremos No céu cantaremos No céu cantaremos O céu cantaremos O céu cantaremos